Em Copacabana, 2020 começou iluminado. Foram 14 minutos da tradicional queima de fogos na praia em uma das festas de Ano Novo mais famosas do mundo. Cerca de 3 milhões de pessoas lotaram a areia, o calçadão e as ruas do bairro. O clima era de emoção e muita esperança para o ano que se inicia. Com muito amor, muita gratidão. Eu só tenho que agradecer. Na verdade, eu não quero pedir nada. Eu tenho que agradecer esse ano que foi maravilhoso para mim. Eu sou muito grata. Grata a Deus e grata a minha vida. Mas entre os desejos para 2020 estão dias melhores para o Rio de Janeiro e o Brasil. E o que eu espero para 2020 é que seja um ano de muita saúde, muita paz, muita luz, muita segurança aqui para a nossa cidade que a gente precisa e que seja um ano muito iluminado para todos nós, muito abençoado. É isso que eu espero. E a nível coletivo eu espero um país melhor, um país menos desigual. É a minha esperança para 2020. A festa movimentou o Rio de Janeiro. A rede hoteleira estimou que 100% dos quartos da cidade estavam ocupados durante o Réveillon.